Oi, eu sou o Danunes e esse é meu canal, voltei com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou alargar esse vestido. Olha, o vestido jeans, daquele jeans bem fininho. A história desse vestido é que eu ganhei ele mais ou menos em 2007, aí quando eu era bem mais magra, a mesma coisa que ele já era apertado. Aí depois de um tempo, eu abri aqui as pence, pra ele ficar mais folgadinho. Depois eu engordei novamente e ele ficou ainda mais apertado. Então eu guardei ele pra mim tirar molde. Aí eu comecei a desmanchar aqui, não sei vocês, mas quando eu vou tirar molde de uma roupa, que eu acho muito difícil, eu desmancho ela totalmente. Aí eu tiro o molde e depois costuro novamente. Vocês também fazem isso? Aí eu comecei a desmanchar aqui a manga, aí parei e ele ficou guardado. E eu já procurei a manga dele que eu desmanchei por toda parte e eu não encontrei, eu perdi a manga. Aí agora eu decidi salvar ele ali. Eu vou tirar essa outra manga e fazer ele cavadinho assim, pra reaproveitar, né? E aqui eu vou alargar, eu quero refazer essas pence, olha, como eu usava ele muito apertado, acabou. O tecido acabou. Estou, sei, esgaçando. Aí eu quero fechar aqui, fechar mais um pouquinho pra poder cobrir essa partezinha que tá esgaçada. E alargar as laterais. Vou mostrar agora o antes pra vocês verem como é. Como vocês viram aí, ele não tá nem fechando, né? Então eu vou ter que aumentar bastante aqui nas laterais. Eu quero aumentar mais ou menos até aqui no meio do quadril. Um pouco abaixo do quadril. de fazer as pence. Então vamos começar. Eu vou começar aqui, olha. É, eu vou cortar a outra. Vou dobrar aqui. Pronto, agora que eu dobrei assim, ó, eu vou cortar. Vou cortar aqui, deixando o tecido pra depois dobrar pra dentro e fazer o acabamento, né? Assim. E agora que eu tenho whicho eu quero. Bembo, ché, ché. Essa parte desse vídeo. Ché-ché, ché. Fizmy, ché, ché. Hoje eu vi av وه���i pela boxe em! Agora eu vou fazer isso Olha, eu vou abrir as laterais Até mais ou menos aonde eu quero Aumentar Aí eu vou medir direitinho pra ficar igual Pra ficar no tamanho certo Até onde eu vou abrir Pronto, olha, terminei de descosturar As laterais Aí eu vou fazer isso agora Agora eu vou cortar uma faixa pra colocar nas laterais Eu vou usar esse tecido aqui Que ele estica um pouquinho Ele é Oxford Feminino Acho que se chama assim Quando eu comprei O vendedor disse que se chamava assim Aqui, olha E eu vou colocar aqui na lateral Como eu não sei exatamente o tanto que eu vou colocar Eu faço geralmente assim, olha Porto duas tiras Pronto, olha Cortei a tira Mais ou menos o tamanho da abertura Aí eu faço assim Eu corto um pouquinho mais largo Pra mim ter uma ideia Aí eu alfineto Aqui nas laterais E experimento Aí vou Modelando de acordo com o que eu acho Que vai ficando legal no corpo Só que antes de fazer isso Eu vou, pra mim ter A ideia real Eu vou fechar as pence Porque se não eu vou colocar uma tira Depois de fechar a pence Aí vai dar problema, né? Então eu vou fechar primeiro as pence Ó Na frente e atrás Aí depois eu faço isso Mas é muito simples Você vai alfinetando aqui, ó Experimenta Aí se vai ficando folgadinho Você vai apertando Até ficar no tamanho ideal Olha Eu já experimentei Eu fechei as pence E experimentei E esse tamanho aqui Mais ou menos ficou bom No caso aqui Doze centímetros Aqui em cima E diminuindo Então eu vou só tirar E cortar direitinho Cortar certinho Pra colocar novamente Então eu vou fazer o que eu vou fazer Tchau. Pronto, cortei as duas faixas laterais. Agora eu vou fazer isso, eu vou alfinetar novamente, experimentar e se eu vejo tudo ok, aí eu passo a costura definitiva. Pronto, coloquei as faixas laterais. Aqui, olha. Ficou assim. Agora eu vou, tá dando pra ver? Agora eu vou fazer só o acabamento aqui onde eu tirei as manguinhas. Olha. Dobrar uma vez e dobrar outra vez e passar a costurinha. E pronto, aí o vestido tá pronto. Então é isso, se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e deixa um comentário aqui embaixo com uma dúvida, uma sugestão ou uma crítica. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto